Oi, espasada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver pôs, se você tiver capenga, se você tiver que é só couro caído, se você tiver derrubada, querida, vai melhorar. Calma, que a receita de hoje é pra você que tá precisando mesmo. Você que tá a cara da bruxa baratuxa, que é uma receita, gente do céu, que arriba a sua cara diz que você fica bonita em 10 minutos. Pra aquele dia que você marca e encontra com o seu namorado, você conhece o boy na internet, e daí você vai pro space e olha e fala assim Meu Deus do céu, se o homem me vê com esse aspecto, ele vai voltar pra trás que nem o Michael Jackson. Daí você vai fazer essa receita pro bar. Porque a vida é assim, querida. Diz que até os 25 anos, a vida dá. A partir dos 26, a vida tira. Depois dos 30, a vida tira com a concha. Depois dos 40, a vida tira com a pá. Depois dos 50, a vida começa a tirar com a prana da prefeitura. E o nosso tem que correr atrás, né, pro bar. Dos 60, ele passa com basculante e leva tudo, né? Meu Deus do céu, mas calma. Calma que hoje você vai sair daqui bonita. Bonita que nem a macacaxita. E com o ingrediente tudo facinho que qualquer pessoa tem na casa, fubá. Não precisa ser rica, não. Porque pobre sim, mas derrubada jamais. Tomara que funcione. Vai anotando aí, se funcionar você faz, se não der certo você rabisca. Antes de fazer a receita pra você ficar bonita, fubá, se inscreva nesse canal. Eu vou ficar tão feliz, tô aqui ensinando como que você faz quando você não tem dinheiro pra comprar o Renew. Então me agradeça, fubá do céu. Não seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você tá derrubada, tá precisando. Não, mentira. Pro YouTube ver que você tá precisando de coisa de beleza, ele vai touchar mais vídeo assim no celular de vocês. Aperte o joinha também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, querida. Hoje eu quero sair daqui linda loira japonesa. Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá, é de um ovo. Um ovo de galinha. Se você tiver muito feio, você pode usar um ovo de avestruz, não é mentira. Então o que nós vamos fazer, fubá? Nós temos que separar a clara das gemas. Calma lá. Não pode misturar os dois, fubá. Misturou, acabou com a receita. Separar na mão aqui, fubá. O que cair é clara, o que ficar é gema. Tá caindo na tigela, aqui já mostra pra vocês, pera aí. Ah lá, ó. Desse tipo, separado. Agora, nossa, não peguei nenhum pano. Cadê o... Pega o pano, produção. Vocês querem que eu limpe a mão de ovo na boca, do seis? Só fica aí criando bunda. Vá lá pegar o pano pra mim que tá pingando tudo no meu chão. Pano de reganhado. A minha vontade era parar essa receita agora aqui e tacar esse ovo na guela, do seis. Com tacho e tudo. Fazer vocês engolir essa tigela. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, ó. O olho da rua é o zóio da casa. Ô, assim. Gente, peguei o pano aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte, fubá. A mulher diz que é pra você tirar a pelinha. Diz que só dá uma beliscada que sai a pelinha. Porque se você ficar com a pelinha, diz que vai feder, feder, feder e vai juntar raposa na porta da sua casa. Ai, meu Deus. Caiu com pelinha em tudo, peraí. Ah, não. Tirei aqui, ó. Vai beliscando que você acha a pelinha, fubá. Que diz que é essa pelinha que é fedida. Ai, não é não. É tudo fedido por mim. Então, a hora que você separou a pelinha, você vai pegar um pouco de açúcar. Vai colocar aqui pra fazer uma esfoliagem na cara. Antes de nós fazer a nossa receita de verdade mesmo, fubá. Você vai fazer uma preparação da sua pele. Então, você mexe aqui. Até que você vê que misturou os dois. Porque diz que a gema tem um negócio nela que é louco de bom pra pele. Vou acabar um pouco de açúcar. Ela falou que vai ficar um tipo de uma massinha. Então, misture aqui. Ai, senhor. Tá fedendo. Ai, que fedor. Você vai pegar essa massinha aqui, fubá. E passar na cara em movimentos circulares. Que é pra fazer a tarda esfoliagem primeiro. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Já tá fedendo. Ai, o que a gente não faz pra ficar bonita, né? Senhor, que fedor de ovo. Parece que eu tô com o nariz na bunda de uma galinha. Se ficar bom também, passa uma galinha. Olha pra você e fala assim, gostou do produto? Saiu do meu. Ai, que barbaridade, né? Mas faça a esfoliagem, fubá. Que essa esfoliagem é muito importante pra tirar toda a célula morta da sua cara. Pra preparar pra não receber depois o produto milagroso. Passar na testa. Ai, esqueci de colocar o negócio na cabeça. Pera aí. Não é porque que eu passei shampoo colorama de ovo um dia na minha cabeça. Eu vou deixar pegar ovo nos meus cachos, né, querida? E vai passando. Diz que o ovo tem uma enzima, uma proteína, que ele regenera toda a fibra do rosto. É praticamente um daquele, como que fala? A concorrente da Renil, não lembro. A L'Oreal lá, não sei. Mas diz que a da L'Oreal chora sangue, gente do céu. Ai, pegou na minha boca. Ai, que nojo, fubá. Eu tenho um nojo de ovo cru, você ainda imagina. Ai. É bom que já tá ânsia? Você já põe a janta pra fora? Você termina esse vídeo magra e bonita, querida. Ai. Não vou passar perto da boca, não. Deixa perto da boca que fique mesmo com a ruga. Ai, eu tô com nojo. Ai, de novo. Ai, fubá. Se eu tiver nojo de ovo, não passe perto da boca. Ai, ele tá fedendo. Ai, fubá. Ai, meu Deus, que fedor. Ai, duas coisas que eu tenho nojo. Ralo, sabe aqueles cabelos de ralo? Queridos, pai. E ovo cru. Depois que você passou essa misturinha, fubá, que você já esfregou bastante. Eu não vou esfregar muito, porque acho que eu não tô precisando muito. É pra lavar, cara. Com água morna. Ai, senhor. Eu vou lavar já vem, espere aí. Ah, ah, ah. Meu Deus, que sensação ruim. Chegou a sair água dos meus olhos. É o choro da beleza, né? Ai, meu Deus do céu. Não tirei bem. Só com água morna, fubá. Não pode passar sabonete nem nada, viu? Agora não tá fedendo, mas passou. O fedor já foi embora. Então a chuva lá fora, a luz piscando toda hora. Então se vocês escutarem um barulho, é o trovão. Agora, fubá, você vai pegar a clara. Você vai pegar um fuê. Se você não tiver fuê, você pode fazer com o garfo. Pode fazer com a batedeira. Qualquer coisa, fubá. E você vai bater a clara até virar uma neve. E bata, fubá. Bata que nem mulher brava que pegou o marido junto com a amantes. Bata que nem vendedora da Avon querendo cobrar o sei quando quer receber as coisas que você pegou no catálogo. Bata que nem carimbo de escritório em dia de tirar documento. Pronto, fubá. Deu bastante aqui. Isso aqui tá pra arrumar a cara de umas 3, 4 amigas feias. Você chama as mais coxadas que você conhecer. Liga pra ela e fala, alô amiga. Você é das minhas, pode vir. Eu vou misturar aqui, fubá. Um pouco de maisena. Pode ser maisena de qualquer marca de maisena que você tiver. Você coloca um pouco aqui, ó. A mulher diz que dá mais ou menos uma cuhé. Mas pode variar de acordo com o ovo e com o humor da galinha que botou, né. Então você coloca aqui. E vai mexer. Que diz que a clara do ovo, ele tem poder. Tem um sor que ele pega a pele e puxa tudo pra cima. Pra sumir a sua ruga. Que não deve ser pouca, senão você não tava nesse vídeo, né. Ó, não deu, ó. Já tem que colocar um pouco de maisena. Eu acho que a maisena tá percebendo as pessoas que tão assistindo aqui. Coloca mais um pouquinho aqui, fubá. E diz que a maisena tem o poder de tirar tudo a oleosidade da pele. Né, se você tiver com a pele mais engraxada que suvaco de mascate. Essa maisena vai ajudar você. Ah, agora fez, ó. Fica parecendo a massa do suspiro, fubá. Dava pra fazer um bolinho, não, gente. Tacou aqui um leite, um açúcar. Fazia um sequilinho que fazia pular pra cima. Vai tudo pela beleza, né. A chussa toma banho de monange, nós toma banho de ovo. Então eu vou passar aqui, fubá. Parece que eu tô passando a neve do Natal que vem na bota do Papai Noel quando eu vou deixar presente aqui em casa. Diz que é muito melhor que passar a Nívia. Ai, senhor do céu, acabou a força. Será que a vida, o destino que tá falando pra mim, você não vai ficar bonita, querida. Será que... Será que eu... Ai, senhor, tá piscando, é Natal. Ai, parece que voltou. Ou deve ser São Pedro que tá com ciúme de mim, né, querida. Mandou a chuva pra acabar a força porque ele não quer que eu fique bonito. É gracinha de São Pedro isso. Como eu tava falando pra vocês antes de São Pedro me interromper, Diz que é melhor que passar o creme da Nívia. Apesar que quem compra a Nívia com o preço que tá, jamais passa um tanto desse na cara, né. Que a gente que é pobre, a gente compra os cremes, passa o menos possível. Que é pra não acabar. Acho que arrumar a luz lá que tá tudo piscando. Não falei pra vocês que é Natal. Cor que tava, não lembro. Eu acho que é cor de rosa. Vou deixar aqui. Se não for, depois vai ver o que vai fazer. Cuidado pra não cair dentro do seu zóio, viu. E ovo de galinha não serve pra fazer colírio, não. Ai, passar bastante na testa, fubá. Que em volta do ovo também. Em volta do ovo não. Em volta do olho. E a mulher falou que é bom passar aqui, ó, nessa área do pescoço. Papada tudo aqui, fubá. Aonde você olhar no seu corpo que você vê que tem umas rugas, você pode passar. Ai, eu tô com uma situação, querida, que eu tô com rugas até debaixo do sovaco. Bom, agora, fubá, você já tá com a cara do fantasma da ópera. Nós vamos deixar esse negócio reagir na nossa cara por 10 minutos. E eu já tô sentindo puxar, querida. Já tá puxando, olha. Ô, produto bom. Deixa eu até passar mais uma camada aqui. Eu quero sair 10 anos mais jovem. Gente do céu, olha. Eu não tô a cara da vovó Mafalda. Ah, a coisa muito importante que a mulher falou. Tem que esperar 10 minutos, parado, sem ficar falando, viu? Você deita, fica olhando pra cima, fica pensando na vida. E depois nós vamos, espera aí. Gente do céu. Eu tô com a cara intacta. E a cara não tá nem mexendo, senhor Jesus. Ah, eu não consigo dar risada. Tá assim, ó, grudada. Mas também eu fiquei 25 minutos, querida. Pensei assim, se 10 minutos deixa gente bonita, em 25 minutos eu saio daqui com a cara da Mariah Carey. Ainda uso uma calcinha, fio dental bem apertada, que é pra voz ficar fininha. Agora, fubá, eu vou lavar a cara lá. Nossa, não tô conseguindo nem falar. Agora eu tenho que lavar com uma água fria ainda. Não é gelada. Senão você sai daqui tossindo que nem cachorro com constipado. Vou lavar a cara, aproveitar e tomar um banho. E já venho mostrar pra vocês o resultado, fubá. Mas peraí. Gente do céu. Olha o vício que deu na minha cara. Parece que deu uma... Porque você sabe que o dia vai ficando mais velho e vai desgrudando tudo aqui, né? Parece que deu uma grudada a mais, fubá. Deu uma segurada. A mulher falou que esse efeito não dura pra sempre. Diz que é algumas horas. Diz que é umas 3 horas só. Ah, mas gastar um ovo pra ficar 3 horas com a cara boa, Depois eu vou voltar tudo a realidade, fubá. É demais. Mas, nossa, eu gostei assim do aspecto. Só que eu acho que durar 3 horas não adianta. Mas assim, agora, batendo os olhos do jeito que eu tô aqui, ó. Tá uma maravilha. Parece que eu passei um creme caríssimo na cara. Ninguém disse que foi achado debaixo da bunda da galinha. Eu não sei se vale a pena gastar mais zena, ovo e açúcar. De repente vale mais a pena você fazer uma panqueca, um bolo, uma orelha de padre, uma cueca virada. Eu gostei do resultado, mas eu não gastaria uma mistura da minha casa pra casa disso. Aqui embaixo tem playlist, fubá. Dê uma olhada. Ai, eu tô me sentindo tão bonita agora. Dê uma olhada nos vídeos aqui debaixo. Lembre de trazer mais gente pro canal, fubá. Leve essa receita pra sua vizinha, com a conhecida sua que tá com a cara enrugada. Que nem roupa que saiu do dentro da garrafa. Vai que ela queira fazer. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistem, vocês estão nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você não esteja boa de aspecto. Mas o importante é nós acreditar que nós somos bonitas, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.